Fala assombrados, eu sou o Matheus. Eu sou a Ana Paula. E nós trazemos uma foto assombrada para você. Nós vamos mostrar o fantasma no banco de trás. Ou o carona. Solta a vinheta Ana. Assombrados, a moça que nos manda esta foto, ela disse que tirou no dia 29 de janeiro de 2017. Ela estava com o seu namorado. Essa foto você está vendo aí na tela já. Ela estava com o seu namorado e foram dar uma volta de carro. Então ela pegou o celular e tirou um selfie dela. Toda vez que eu faço assim que eu tiro um selfie eu lembro do clipe da Katy Perry lá. Que o horror, que o cara está lá todo tigrão e comia. Aí ela fez assim, tirou a foto e o que que apareceu? Alguém sentado no banco de trás. O namorado dela estava no carro, a hora que ela tirou a selfie, ele tinha saído e ela aproveitou para tirar a selfie. Olha, é bom ela, ele está né? Não, ela não falou esse detalhe. É, mas... Liga lá, é a tua prima, você já descobre. É que ela parece uma prima. E ela disse que só estavam os dois no carro e quando ela tirou a selfie, apareceu essa outra, parece ser uma pessoa sentada aí atrás. É cortada aqui né, é cortada. Você não vai conseguir ver o rosto nada, mas tem uma silhueta aí de uma mulher certinho. Sentada no banco de trás. E aí? E aí que eu lembrei na hora do relato da Ana, dos caras que pararam lá na conveniência, pegaram lá uma bebida e pediram... Aí eles pediram tipo, pegaram refrigerante e pediram três copos, que eles estavam em três no carro. Aí a moça do barzinho ali falou, mas você não quer levar quatro copos? Eu falei, não, a gente está em três. Ele falou, não, mas é aquele cara que está sentado no banco de trás. Aí eles tipo, não tem ninguém sentado no banco de trás, só estamos nós três, algo assim. Como é que chama esse relato? Você lembra? Eu não lembro. Quem lembrar aí coloca aí nas opiniões. Tem vários relatos de carona de trás. Inclusive eles dizem... Inclusive o que eu mais gosto é o carona assombrosa. Pode assistir que esse relato é muito legal. Mas dizem que os espíritos aí, eles usam esses espaços vazios. Por exemplo, se você anda aí no carro sozinho, eles vão usar os outros bancos que estão vazios. Ou até se você dorme numa cama de casal sozinho, o outro lugar é ocupado por alguma outra pessoa, que você não está vendo. Tinha até a capa de uma antiga revista, Subiratual.org. Ou ficou uma poltrona, né? É. É, dizem que tem espírito que não quer ir embora. Fica aqui na terra, né? Então pode ser assim. Tem uma foto de fantasma muito famosa de uma mocinha, que ela foi fazer um concurso de beleza e ficou tirando selfie. E tirou selfies em seguida, sabe, sequenciais. E numa delas saiu uma criança. Foi uma foto muito famosa. No banco de braz do carro. Que a gente falou aqui. Eu vou deixar o link no final aqui, se assiste esse vídeo, porque ó, é incrível. Então tem várias histórias de pessoas, fantasmas que... Vamos fazer um top 10 depois. Fantasmas dentro de carro. No banco do carro. Tem uma de Caldas Novas, que a leitora mandou também. Muito legal. Tem uma postagem hiper mega extensa lá no blog. Não vou conseguir fazer vídeo disso, porque não dá. Mas aí, deixa aí a sua opinião. O que você acha que aconteceu? Fantasma ou não? Tinha alguém lá e eles estão enganando a gente. Eu vou acreditar na pessoa. Deixa você a sua opinião. Beleza assombrados? Tchau! Assombrados, os milagos da alaia, notícia do Madeira. Assombrados, .com.br, você não se inscreveu...